Começo do ano chegou e IPVA chegou junto E se você quer saber como fazer pra consultar Pra saber o valor que você vai ter que pagar esse ano Fica comigo até o final desse vídeo pra você aprender Então pessoal, é bem simples Você vai entrar no Google, vai pesquisar lá Consulta do IPVA 2021 Beleza? Aí vai tá lá Valor do IPVA vai estar disponível já a partir de 22 de 12 Não Aí é o segundo aqui, ó Consulta de débitos do veículo sobre o IPVA Tá vendo? Aí o site é www.ipva.fazenda.sp.gov.br Beleza? Aí clica lá Aí vai tá lá pra você digitar a identificação do seu veículo Ó, o Renavan E a placa do seu veículo Tá vendo? Beleza? Aí vai tá lá, não sou robô Você clica não sou robô Aí logo em seguida já consultar Aí rapaziada Vai tá aqui do lado o Renavan do seu carro A placa e tudo Mas isso não interessa a gente Espécie, passageiro, carro particular, automóvel Aí galera, aqui vai tá o valor do seu Do seu carro no carro do governo O meu é 17.084 Aí 4% do valor do carro Que dá 683,36 centavos Aí esse valor aqui galera é dividido em 3 vezes, ó Se você quiser parcelar em 3 vezes é esse valor Agora se você quiser pagar a vista é 662,85 centavos Aí tem 20,51 reais de desconto galera Se você preferir pagar a vista já ganha 20 reais de desconto Agora se você não tiver condições de pagar tudo a vista For um IPVA mais caro Parceira em 3 vezes que é tranquilo, beleza? E é só isso pessoal Vai ter todos os dados aqui O licenciamento é sempre no final da placa do seu carro Que paga e vai tá tudo lá explicando pra vocês certinho Beleza? Então rapaziada, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida comenta aí embaixo E não esquece de estar se inscrevendo no canal Já ativa o sininho de notificação Deixa seu like E até o próximo vídeo